Esquinas Esquinas O exagero não acaba sendo assim Esquinas onde te encontrei Lugares onde te perdi Amor que tanto eu amei Onde cê tá que eu não te vi Esquinas onde te encontrei Lugares onde te perdi Amor que tanto eu amei Onde cê tá que eu não te vi Será que quando a noite dorme Você sem sono pensa em mim Será que quando a noite dorme Você sem sono pensa em mim Mas o amor é verdadeiro Não é vento passageiro Não acaba sendo assim Mas o amor é verdadeiro Não é vento passageiro Não acaba sendo assim Esquinas onde te encontrei Lugares onde te perdi Amor que tanto eu amei Onde cê tá que eu não te vi Esquinas onde te encontrei Lugares onde te perdi Lugares onde te perdi Amor que tanto eu amei Onde cê tá que eu não te vi Esquinas onde te perdi Esquinas onde te perdi Lugares onde te perdi Amor que tanto eu amei Onde cê tá que eu não te vi Esquinas onde te encontrei Lugares onde te perdi Amor que tanto eu amei Amor que tanto eu amei Onde cê tá que eu não te vi Tchau, tchau. Tchau.